O que é isso? Tem que coerce esse som? Uma nota! De novo, Filipe! Que música é essa? Se for, seu gol! Que música é essa? Se for, seu gol! Que música é essa? Se pintar só meu Deus roll, é hora de dançar É hora de um pulão que o corpo é realmente só É praia, Арquias e mesmo que a porta se programam É hora de descer, ele se limpe a casa no fim Onde você sabe o resto que é que tá me dando Amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso?